Fala meu povo, beleza? Mais uma vez aqui no canal do Vonex eu venho falar pra vocês hoje uma crítica sobre a nova animação da DC Superman entre a foice e o martelo Pense comigo, e se o Superman tivesse caído não nos Estados Unidos, no Kansas e sendo criado pelo Jonathan e Martha Um casal gentil, cheio de princípios, cheio de valores A nave dele tivesse um erro de curso e caísse lá no interior da Rússia No final da segunda guerra, no começo da guerra fria E fosse criado não por um casal de bons russos, mas pelo próprio Stalin E desde o seu descobrimento de seus poderes fosse transformado no soldado supremo Para impor à Rússia, na Europa, na Ásia, uma ditadura comunista que duraria por toda a eternidade Já imaginaram nisso? Então, é sobre isso que essa graphic novel, que foi lançada aqui no Brasil duas vezes já, né? Duas ou três vezes pela editora Panini, entre a força e o martelo, fala É uma realidade paralela, né? Dividida em três volumes Onde mostra um Superman extremamente comunista, né? Bom, mas não é sobre o HQ que eu quero falar Esse HQ aqui eu ganhei de um amigo muito querido, espero que ele tenha assistido esse vídeo, tá? Ó, tá guardadinho aqui, viu Jefferson? Tá muito bem conservado, né? E eu li e reli umas dez vezes Bom, não é sobre isso que eu quero falar Eu quero falar sobre adaptação Porque ontem nos Estados Unidos foi lançado a animação dessas HQ A animação que geralmente a DC faz bem E dessa vez ela continua acertando Fez uma tremenda animação Vamos dizer assim, 90% fiel ao material, né? Original Não dá pra adaptar tudo em uma hora e vinte, né? Tiveram que cortar algumas coisas, mas aí sim você ficou, né? A história, como eu já disse, é muito simples É uma tentativa do Superman de levar o comunismo ao mundo todo Deixo claro que o Superman não é mal nessa história Ele foi doutrinado por Stalin e na visão dele o comunismo é a única saída E ele quer que o mundo inteiro seja comunista A ideia dele é levar a igualdade, é levar o fim das guerras, a paz O alimento, a comida, a prosperidade pro mundo inteiro, né? Mas, infelizmente, assim como na vida real Nem tudo deu certo, né? Por quê? Porque o Superman percebe que pra que essa utopia que ele sonha em criar Ele vai ter que destruir, passar por cima De uma das coisas mais importantes que nós como seres humanos temos Que é a liberdade O direito de expressão O direito de aceitar o não Ou seja, o livre-arbítrio, né? Stalin usava métodos horríveis Ele tinha campo de concentração, ele tinha tortura E ele matou milhões de pessoas que se opuseram ao comunismo O Superman não é esse tipo de tirano Ele cria um meio de obrigar as pessoas a aceitar o comunismo Não vou falar o que é Senão vai perder a graça Mas, em suma é, o mundo inteiro se submete ao Superman Porque não tem ninguém capaz de enfrentar ele, né? O único país que ainda mantém uma linha dura Contra o regime comunista do Superman É o próprio Estados Unidos Com a ajuda de um grande cientista chamado Lex Luthor Com sua esposa, Lois Lane É, uma bagunça mesmo Mas isso que é legal Nessas realidades alternativas Os criadores, os autores Têm liberdade de viajar mesmo E o autor dessa história É Mark Miller Um dos maiores autores de HQ Tanto da DC como da Marvel Foi ele que escreveu Guerra Civil Que é minha obra preferida da Marvel E foi ele que escreveu também O Reino do Amanhã Que também é uma das minhas obras favoritas da DC Certo? E aqui, entre a Foice e o Martelo Ele é o autor também Pois é Quais são as vantagens Os pontos fortes, melhor Dizendo, dessa animação Primeiro Muito bem desenhado Gráficos perfeitos A ação do começo ao fim Não é com a criança É censurado Porque tem muito sangue Muita explosão Muita gente explodindo Certo? Então, menor de 15 anos Nem pense em assistir Porque é violento É uma animação voltada mais Para o adolescente adulto Vamos dizer assim Sem contar que é uma questão Muito política Criança que está acostumada A assistir Cartoon Network E TV Globinho Não vai entender nada Então é melhor Para quem tem mais Vocês entenderam Bom Além da parte forte Que é a ação Que é muita Nós temos aí Um Superman O qual Eu nunca tinha visto Nem animação Que é extremamente poderoso Eu não sei se lá na Rússia Tem mais radiação solar Mas deixou ele muito poderoso Tipo assim Ele derrota com facilidade Os exércitos Tem sim a tropa Dos Lanternas Verdes E ele derrota facilmente Ele derrota invasão alienígena Ele derrota tudo Tentando proteger o povo Mas ao mesmo tempo Querendo colocar o regime Comunista dele Né Tá É Momentos marcantes Da animação Sem revelar muita coisa O confronto do Superman Com o Stalin Quando ele descobre Que o Stalin Estava torturando E aprisionando pessoas E matando também Quem era contra O regime dele É um momento What the fuck Né Que você fala Minha nossa Que que é isso Esse é o primeiro momento Da animação Segundo O momento Que o Batman Aparece Sim Nessa animação Temos um Batman Em plena Guerra Fria Só que não é o Batman Justiceiro Preocupado com o povo Como vocês estão acostumados É mais um Batman terrorista E um Batman Completamente insano Eu nunca vi Nenhuma animação Um Batman Tão insano Como esse É um Batman Cheio de ódio Cheio de querer Se vingar Que vê no Superman Toda a simbologia Do comunismo Que tanto massacrou A família dele Lá nos campos De concentração E vocês vão ver Atitudes do Batman Que vão deixar vocês também What the fuck Né Que fã nenhum Esperava que o Batman Ia fazer Não vou dizer o que é Surprise Assista animação Certo Críticas A respeito da animação O que eu não gostei Primeiro Que a Mulher Maravilha Que nas HQs Ela tem uma importância Muito grande Ela é essencial Tem a sua importância Na animação Ela está ali Como uma coadjuvante Que se tirasse ela A história ficaria legal Do mesmo jeito Né Ela tem sim Umas participações Tal Mas não é aquela Participação Essencial Então Eu Achei que Ela foi Pouco explorada Segundo ponto fraco Eu Não gostei Da voz Que colocaram Do Superman Eu estou dizendo Na versão americana Não saiu ainda A versão dublada E eu achei Que o ator Que colocaram Para fazer a voz Do Superman Um ator A voz Que não tem nada a ver Parece ser muito mais velha Que o próprio Superman Na animação Nos traços dele Então eu não gostei Espero que no Brasil Eles coloquem O Guilherme Briggs Que é o dublador Oficial do Superman Em todos os filmes Em todas as animações Para eu Assimilar Aquela voz Que eu já estou acostumado Certo? Bom É E talvez O ponto mais triste Que eu realmente Me decepcionei O final desse HQ Pessoal É épico Tipo assim É psicodélico O Mark Miller Deve ter ficado Dias Meses Pensando Qual o final Mais top Que eu posso criar Pois é Ele criou Um final top E acredite Não é esse aqui não Não estou dando spoiler não É um final Que tipo assim Nem o maior gênio Dos gênios De HQ Ia adivinhar Certo? E eu cruzei os dedos Torci Eu quero ver isso na animação Eu quero ver isso na animação De repente Quando chega no ápice Quando vai revelar o final Que seria o da HQ Sendo que A animação toda Foi fiel ao HQ Eles mudam o final Pessoal Fiquei muito decepcionado Porque Eu não sei Eu acho que O pessoal da animação Da Warner Falou assim Ah É muito difícil Do povo entender É muito Muito zen É muito além da compreensão É muito complexo É muito complexo Vamos colocar um final Mais simples Mais clichê Porque A gente não sabe O público que vai assistir Vai que o público É um pouco burrinho E não entende esse final Aí deram aquele final Simples Não é um final bosta Não é Quem não conhece o HQ Não vai se decepcionar Mas quem lê o HQ Vai se decepcionar Vou dar só uma diquinha Não tem O final ele se remete A origem do Superman A origem A chegada dele Na Rússia E só tem uma coisa Não tem nada a ver Com Krypton É isso aí Não tem nada Nada a ver com Krypton Então só por aí Dá pra ter uma noção Do que será que é Não Ele não foi criado Pelo Stalin Como que eu falei No começo Não Ele cai realmente Uma nave ali E é achado No interior da Rússia E tal tal Mas não é de Krypton Então cabe a vocês A ler o HQ E descobrir por si só Vale a pena pessoal Pelas lições E olha É demais Tirando Quer dizer As últimas animações Da DC A morte do Superman O retorno do Superman Já foram épicas Essa daí Realmente É top Quem gosta Das animações do DC Vai com certeza Colocar essa Como uma das melhores Certo Recomendo você assistir Você que é fã E agora Eu vou deixar aí O trailer Pra você se animar E já procurar Essa animação Beleza Até a próxima Look Up at the sky Get the best you've got Extraordinary reports Coming out of the Soviet Union Tales of a being With powers and abilities Far beyond those of mortal men As I said As I said Mr. President Of course I understand Your concern But I assure you The Luthor Company Has this under control I don't blame Those among you That fear me For you've been taught To fear All your lives This is a world Where the strong rule And you are the strongest Of all of us It is only a matter of time Very little time Until all of Western Europe Is absorbed Is taken By the Soviet Superman Look alive Lanterns We've got incoming I'm honored to have you here Ambassador Call me Diana And what shall I call you Superman You think you're going To stop me Batman What now Now I save the world